É, ó, vai entrar na ponte agora, isso que eu tô seguindo, isso, entrando na ponte pra seguir o resto, faculdade UFPR Curitiba, Paraná, passando por cima da BR-116. Isso, 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 vamos lá, HBR, que bonita, autuba aqui que eu vou passar, ponte, olha só, aí, aí, ó, gente, tamei uma olhada devido à chuva, já fiz vários vídeos aqui em cima, cantando e tudo pra criança, poesia também acho que já fiz, ela é bem movimentada. Olha só, que legal, adoro esse movimento, adoro esse barulho de rodovia, e eu, pra mim, construir uma casa aqui em cima, e deixar você lá com essa vontade embaixo, como que eu adoro. Um prédio na tela da rodovia, assim, com esse barulho, desse movimento gostoso, só eu, né? Muita gente detesta isso, eu já sou apaixonada por essas coisas. Estão terminando a parte da ponte, né? Passei por cima dela inteira, agora vamos pra outra, pra outra parte aqui. Estão fazendo uma limpeza aí, ó, o plano gramado, tá tudo bem, bem grande, aqui chove muito, né? O grama cresce bastante. Aí, ó, ali tem uma pequena porta, E aí, ó, lindo, então, ó, ali, ó, horta, sei lá, plantação de, de produtos, né? Provavelmente horta. Aí, aqui eles estão limpando, tem uma pequena plantação de eucalipto, assim, ali, Na parte de baixo, aí, tem aqui, os eucalipto, assim, Ó, cadáver, tudo linda, Bem legal, essa parte aqui é a parte da horta, Uhum. Olha aí, UFR, Curitiba, Saraná. Já fiz vários vídeos, Eu tirei muita fota aqui dentro, vixi. Ó, aqui é plantação de eucalipto, viu, ó? Ó, eucalipto. Pinheiro. Aqui é um caminhozinho de, que você sai lá da BR-277, né? Sai do, do shopping Jardim das Américas, entra dentro dela, passa ela inteirinha, e sai do outro lado, você vai sair no Jardim Botânico. Eu vou mostrar a saída lá. Aí vocês entram, aí é só atravessar a rua, já é o Jardim Botânico. Bem interessante isso, né? O shopping, sai de dentro do shopping, é dentro da faculdade, sai da faculdade, é dentro do Jardim Botânico. É uma travessia bem legal. Só que, claro, né? Não pode atravessar por aqui, só pode porque eu sou escritora, tenho crachá aí, os alunos, né? Tudo. mas não é pra pedestre, não. Mas, adeus lá. Olha só que bonito. Ali a parte do, já fui pra ali, já usei muita internet ali dentro, só que eu não lembro mais. Biofix. Essa parte química também. Ali também, entrei, acho que é o prédio principal aqui, de, deve ser um dos mais antigos, que iniciou. Aí, ó. Aqui, ó. Então, as pedras aqui, tem dois caminhos. Eu posso ir por lá, ali, ó, seguir aquela parte, vou subir aqui. Mas, eu vou subir aqui, porque como tá muito cheio de pedra, vai doer meus pés, se eu passar ali. Então, vou só atravessar aqui, ó, subir. Ó, que bambuzinho lindo. Opa! Aí, ó. O prédio. Adequação ambiental e ordenação de arborização do, em torno do, se flomar. Aí, ó. Essa parte, o prédio. Aqui também, tinha uma reserva de mata, eles, tiraram as árvores daqui, devem estar planejando aí construir algo. Naquela parte ali de cima, aquele prédio ali, é um restaurante. Eu não cheguei, entrei já uma vez lá dentro, mas não, não cheguei a experimentar nada, não. Mas, diz que a comida deles é muito boa. Agora, tá tudo parado, né? Aí, olha ali, aquele atravessando uma engana de enfermagem, se eu tô bem lembrada. Essa subidinha aqui, cansa, é bem, olha ali de onde eu venho. Ah, fora a ponte lá que eu atravessei. Ó, aqui, ó, eles tiraram, derrubaram as árvores aqui, né? provavelmente poder construir alguma coisa. E também, que enorme. Nossa, tá até pé de banana lá. Pé de bananeira, olha lá. Olha, gente, ali é onde é o restaurante deles aqui. Meu Deus, cansei. Tá subidinha aqui, cansa. E muito. deixa eu ir. Vamos que vamos. Vai lá. Vamos lá. Outro prédio grandão lá do fundo. Aí. Agora eu vou subir essa escataria. já tô quase chegando na saída. Ficou dividido em dois vídeos, né? Mais. Ai. Hum, hum, hum. Meu Deus. Ali é uma cantina fechada. com certeza. Aqui é essa parte, sei lá, no outro, do outro lado aqui. É também onde eu poderia ter ido. Aqui é uma das saídas. Aqui é o restaurante. Lá em cima tem vários prédios. Aqui também, ó. Some de prédio pra lá. De tão grande que é. e é o seguinte. Opa. Opa, opa, opa. Aí. Nossa. Acho que... Nossa, gente. Olha aí. Tudo muito grande. Enorme. Como vocês podem ver. Chuva. Começou a chover. Socorro. Chuva, 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 chuva. Boa tarde. Chovendo. Ai. Correndo a chuva. Essa parte. Olha aí. As seguranças, né? Que ficam aqui, né? Fazendo a ronda. Aqui. Aí, ó. Bem bonito. Já tô na saída. Do outro lado é o botânico. A chuva aqui, por enquanto, tá sendo uma garoa. Ali no final, tá o negócio de dentista. Não sei bem o que é. Deve ser. Estudo, né? Sei que tem. Aqui tem um... Umas... Lanchonete móvel, né? Trailers. Aqui é uma saída de pedestre, e de... Carros e tudo. Aí, ó. Equipamento de limpeza. Que eles estão... Limpando lá. Na facul. Né? Aí, ó. Aqui, ó. Olha só. Bastéis. Tente tudo aqui, ó. Ó. Legal. Também entra bastante nesse prédio aqui. E... Ali... Ali... A saída. A saída. Ali é o final. Do outro lado da rua. É o Jardim Botânico. Lá foi de onde eu vim, ó. Certo? Não. É isso. Aqui, ó. Uma das saídas, né? Não é a principal, mas é uma delas. Aqui, ó. Aqui é o finalzinho. Vou sair lá fora. A guarita aí, ó. Vou sair lá fora. Já vou... Tá terminando o meu vídeo. Não vai ter... Essa daqui não é a parte principal, mas... É a que tá liberada no momento. Olha aí, ó. Essa daqui... Já é a avenida. Atravessando do outro lado ali, é o Jardim Botânico. Certo? Tchau, gente. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.